E aí pessoal, aqui é o meu Tober e bem-vindos galera a mais um vídeo no canal, aqui hoje neste vídeo quero falar para vocês de um jogo que está chegando aí, alguns de vocês já sabem desse game, eu já estou acompanhando esse jogo já tem um tempinho e agora tem um pouco mais de informação, bem pouco mais de informação, mas eu queria só dar o alô para vocês, porque é um jogo que eu estou bem animado e é um jogo que eu acho que eu vou curtir demais jogar aqui no canal, ainda mais que ele tem um pouco mais de informação, uma vibe muito gostosinha de decoração, de construção, de arquitetura e tal, que o nome do jogo é Paralives galera, Paralives basicamente ele é o primeiro e o único até onde eu sei realmente concorrente ou competidor ou tipo jogo do mesmo gênero que The Sims, então nós temos um novo The Sims chegando galera, um jogo completamente indie tá, inclusive esse jogo ele é apoiado por patrons, por apoiadores mensais tá, então é um jogo que tem um apoio de comunidade, não é, não está sendo, não é a EA que está dando dinheiro ou sei lá o que, e o jogo galera está uma delicinha de ver pelo menos né, como eu disse está bem early ainda nas informações e eu queria fazer esse vídeo só para começar a reparar vocês aqui, para ter Paralives no canal, porque eu estou bem animado também. Então basicamente como eu disse pessoal, o jogo ele não está, ele está sendo desenvolvido tá, ele não tem, é, não é jogável de forma alguma por alguém que não seja né, do jogo, mas eu vou mostrar um pedacinho, alguns pedacinhos aqui de vídeos para vocês, que estão disponíveis na página do YouTube do Paralives, vou deixar o link do Paralives na descrição para vocês tá, para dar uma ideia do que que a gente pode esperar desse jogo em questão de customização, em questão de gameplay, em questão de jogabilidade. Como eu disse antes, o jogo ele está sendo apoiado por Patreon né, por sistema de crowdfunding, ou seja, as pessoas, é, ah eu quero contribuir com 5 dólares por mês, 20 dólares por mês, 50 dólares por mês, e aí você vai contribuir diretamente com o jogo, porque você vai ajudar a pagar o salário daqueles que vão realmente trabalhar no game. Então assim, por causa disso, a comunidade está muito mais próxima do criador, é, e vice-versa, tem acesso a Discord, pode ter nome no jogo, enfim, tem bastante o conteúdo, o, o, o comunicação e o conteúdo é diretamente do desenvolvedor ou dos desenvolvedores, para nós que somos consumidores, que estamos realmente apoiando. É, só para vocês terem uma ideia das coisas, olha isso aqui, isso aqui é um pequeno gif do que que você pode customizar no jogo, então desde cores, até formatos, salas curvas, tamanho de, de pessoa, mexer em features do corpo, ah, tudo isso você vai poder customizar e a gente vai ver um pedacinho aqui do vídeo, é, da Meg. Além disso, é, tem algumas outras coisas que eu quero mostrar aqui para vocês no outro vídeo que eu vou deixar para mostrar. Então, basicamente aqui, esse é o primeiro vídeo que eu quero só deixar tocando aqui no fundo, enquanto eu converso um pouquinho com vocês, ah, tá aqui a Meg, essa é uma personagem que eles decidiram mostrar um pouco para a gente, e só de ver aqui, vocês podem ver o tanto de, é, opções de customização e decoração que o jogo tem. É, o estilo gráfico do jogo eu curti bastante, tá, é, lembra um pouco, obviamente, The Sims 4, é, tem uma vibe realista, porém cartunizada, mas, assim, no limite certo de ficar bonito, sabe, de ficar uma arte estética legal, pelo menos eu curti bastante. Ah, então, por exemplo, tá mostrando ela aqui, e ela vai, e ele vai customizar ela, ah, mudando um pouco da roupa e tudo mais. Podem ver essas coisinhas, assim, nossa, eu tô ansioso para jogar esse jogo para poder fazer decoração de casa, igual, por exemplo, eu faço de Plante Zoo, igual eu faço de, até certo ponto, Sits Skylines, ah, mas eu quero fazer muita coisa com vocês com esse jogo aqui, porque eu acho que tem bastante possibilidades de, de brincar com ele. Então, aqui tem umas roupas que ele tá trocando, né, escolhendo algumas, é, alguns outfits para ela, ah, e você pode ver aqui a customização, do personagem, então, qualquer parte do corpo você pode moldar, ah, eu quero, é, que os quadris sejam enormes, que a bunda seja mais empinadinha, que o peito seja não sei o que, que o ombro seja aquilo ali, que a barriga, então você pode fazer o personagem que você quer, e vocês viram lá no começo que ele aumentou e diminuiu a altura dela, ah, de acordo com o que você quer também, então você, se é uma pessoa baixinha, ah, eu não gosto, tipo, falta muito essa representação baixinha dos jogos, eu quero me sentir uma baixinha, ou um baixinho, faz aí, faz um cara altão, faz, enfim, você pode fazer o que você quiser, gostei bastante também da customização do cabelo aqui, das cores, ah, então, você pode, além de fazer as escolheuas que já vem pronto, né, você pode customizar completamente, pra galera que gosta de destruir o cabelo, mas ao mesmo tempo, deixar ele lindo e maravilhoso, ah, pra gente ver. Outro vídeo um pouco mais antigo, esse aqui foi bem mais, é, bom, na verdade eu não vou achar ele especificamente aqui, mas vamos ver esse loft da Meg aqui, eu queria ver esse aqui também, mas enfim, ah, isso aqui pra mostrar com detalhes o que que a gente pode fazer, né, em relação a Meg, no caso, é aquela personagem que a gente viu, então, customização, decoração, ó, e ela tá aqui, ó, pro pessoal fazer o review dela depois, é, customização, decoração, eu acho que vai ser bastante forte desse jogo, eu acho que ele vai ser pro The Sims, o que Seed Skylines foi pra SimCity, então vai ser um jogo que vem do zero, assim, praticamente, né, um jogo muito mais que Seed Skylines, que esse aqui é realmente indie, bem mais indie, ah, então é um jogo que vem e bate de frente com a franquia estabelecida há anos, que não tinha um grande competidor e possivelmente toma o cargo, toma a coroa, que eu acho que é o que vai acontecer com esse Paralives aqui, se The Sims 5 não for revolucionário, e provavelmente não vai ser, porque aí, aí, vocês já sabem, você comprar essa planta aqui é 10 reais, você tem que comprar num pacote DLC. Então aqui tem um pouquinho de customização de, de, de móveis, e você pode ver que tudo é bem, não só customizável, tá, por exemplo, ah, eu quero que esse aqui seja da gaveta, seja, tem vários tipos diferentes, olha, até a, até a maçaneta você pode escolher, mas também você pode ver aquela barrinha ali, você pode arrastar e moldar as coisas de acordo com o que você quer. Então você pode fazer uma, ah, eu quero uma mesa que ela seja um pouquinho maior, um pouquinho menor, eu acho que isso vai dar bastante liberdade, bastante, é, ah, de verdade mesmo, pra poder você expressar a sua criatividade, sabe, bastante ferramenta pra você expressar a sua criatividade no jogo. Ah, tem um clássico, que é esse primeiro aqui, ó, de 8 meses atrás, ah, que ele coloca, e ele arrasta, troca de lugar a, o, a, as gavetas, enfim, troca a cor, coloca alguma coisa em cima, coloca, tira. Galera, esse jogo aqui, ele promete, tá, e com certeza, quando sair esse game, vai ter aqui no canal. É, esse vídeo aqui não é só pra falar que vai ter o vídeo, vai ter o jogo no canal, é pra mostrar o jogo pra vocês. Se você é um cara, ou uma mulher, que gosta de, de games, tem um dinheiro em sobrando, e quer apoiar o desenvolvimento de um jogo, que parece que tem bastante, é, futuro, é, você pode virar Patreon aqui do, no site do cara, e, ah, apoiar com 3 dólares por mês, ou 50, até 50 dólares por mês, 3, 5, 10, 20, 50, ah, cada um desses aqui tem uns benefícios, por exemplo, com 3 dólares você ganha seu nome nos créditos, com 50, você pode escolher um, um NPC fixo da cidade, ah, com 20 você, seu nome vai aleatorizar pra algum animal, pra alguma pessoa, ah, enfim. Tem bastante recompensa aqui, de acordo com a quantidade de apoio que você faz mensal pro Alex Massé e sua equipe, pra eles fazerem aí o Paralives. Ah, eu acho que vai ser bem da hora, aguarde em conteúdo desse jogo, provavelmente vai demorar uns 2 anos ainda pra sair, mas quando sair, vai ter conteúdo aqui no final, com certeza, galera. Vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, e até os próximos vídeos. Falou! Tchau! 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 Tchau!